Galera, eu vou descolar essa peça aqui Só que ela está dura de descolar Está difícil de descolar aqui Está muito difícil de soltar Vou dar uma dica para vocês Como é que faz para descolar isso aqui rapidinho Sem muito esforço Sem muito esforço Aqui eu tenho acetona Certo? Acetona Se não tiver acetona pode ser tine E aí se você quiser desprender essas peças aqui É muito simples Pingou um pouquinho de acetona ou tine Vou até deixar pingar aqui para vocês verem E aí você não precisa fazer mais esforça nenhuma Você chega aqui Solta com facilidade Vou pingar um pouquinho aqui dentro para vocês verem Pingou aqui que ele vai soltando Pingou e ele solta automaticamente Fácil de descolar Vou pingar aqui também Coloque um pouquinho para não Acabar descolando tudo Aí você vai pingando aqui Galera é muito fácil descolar Isso aqui é acetona Isso aqui não é hora de máquina não Tem esse nome aqui mas não é não É acetona Você pingou acetona que ele se descola Está vendo? Isso aqui eu tirei porque eu vou botar outra peça Vou botar uma peça nova aqui Que preenche isso aqui tudo Certo? Porque essas pecinhas assim Acabam descolando mais rápido Aí como eu estava bem gasta já A cliente mandou eu trocar para colocar Tipo essa daqui É uma peça só Aí eu vou colocar Vou mostrar para vocês Como é que vai ficar isso aqui Eu vou botar outra peça Eu vou botar outra peça Eu vou botar outra peça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto